Agora nessa loja que vende tudo por 10 dólares Eita meus amores Que isso, nem sei o que que é, mas vou botar aqui Ela chama Crazy Hot Buys e eu sei porque o Lucas comprou um drone lá Melhor compra da viagem, com certeza O detalhe é que no Brasil tá custando quase 15 mil Não sabe pra gotar um barato assim, é óbvio que não vai lá dar uma fuçada Chegamos de manhã antes da loja abrir, a fila já tava quilométrica A sorte foi que reconheceram a gente e o milagre aconteceu Ó, agora você vem comigo Elas conseguiram levar a gente lá pra frente Não vou mentir porque eu não concordo de frar a fila, mas é isso Aqui foram os primeiros, chegaram 5 da manhã, aproveitaram e guardaram o banco pra gente Do nada o homem com uma câmera dando zoom pra ver onde é que tava os produtos O segurante tá chegando e falando, se brigar por causa de produto vai sair E o momento da loucura começou quando abriu essa loja Jura, igualzinho aquelas maluquices que a gente vê na TV Quando tem promoção, o povo faz fila, tem corre-corre O que que é isso? Mano, nem sei o que que é Bota no carrinho Olha a loucura Ai amigo, joga assim Aqui, esse aqui é de cadir Menina Um Lego Será que eu vou usar isso aqui? Teclado mecânico Pra jogar videogame E assim o desespero implanta dentro de você É porque assim, eu achei que tem muita coisa boa Mas você fica tão desesperado Que simplesmente parece que o olho não tá chegando mais direito Fora o medo de alguém achar primeiro alguma coisa que você queria Tô profetizando que eu vou encontrar meu iPhone 14 Pro Max aqui Se você se empenhar, dá pra achar coisa muito boa Eita Malu conseguiu pegar sua baile trônica E olha só qual o valor original dela Uhul Que é a melhor Agora olha só uma das coisas que eu achei interessante Eita, o negócio de lavar a bunda É ótimo Tinha muito secador de cabelo Esse Lego de buquete falou que eu acho lindo e é cariço no Brasil Acharam o Bar Tag da Apple Eu achei capinha da Apple original Ele achou um celular Motorola fechado Aqui ó Que tudo 10 dólares 10 dólares o Motorola Bora levar isso aqui? E depois que o desespero vai passando Você começa a perceber os produtos mais pebinhas Tem bastante tranqueira, tem que garimpar Vé, eles vendem até comida dentro da loja Só que aquilo, do lado da comida tem uma tampa de privada Muita fantasia e roupa, tudo misturado Fiquei extremamente feliz Que mesmo fora do país Muita gente veio falar comigo Os conteúdos são muito legais pra você ficar mal Juro, a maior fofa do mundo é a mãe dela E depois de procurar um monte nessa loja Finalmente vamos pro caixa Meu, deu 8 itens Então o total deu 88 dólares Que são 8 itens de 10 dólares cada um E o restinho é a taxa Fizemos uma feira, meu filho, nessa loja E se você quiser saber as coisas que a gente pegou Comenta aí que eu faço mais um vídeo, fechou? Fizemos uma feira, meu filho, nessa loja